Tem amor que é um mistério na vida da gente Mistério é sempre mistério e só quem ama sente Tem maldade e cobardia que nada explica Quando a cara apaixão o amor não fica Um grande amor nasce de um olhar E o adeus machuca e faz chorar E quando se perde um bem querer Coração padece, chora e não esquece É grande sofrer o amor O amor faz chorar e sofrer O adeus é tiro no peito que não tem jeito de defender O amor faz chorar e sofrer O adeus é tiro no peito que não tem jeito de defender Hoje aqui no AZ Estúdio recebe com a presença de dois grandes amigos aqui Humberto Campo e Tony Rios E aí grande Humberto, grande Tony Oi, estamos aí Que satisfação estar aqui Dando trabalho aqui para você Que isso, prazer recebê-los aqui Para esse bate-papo, para esse café O Tony nunca tinha vindo aqui no estúdio, né? Primeira vez, né? Fiquei assim admirado, viu? Parabéns Você está de parabéns, viu? Obrigado aí pela presença O pessoal hoje vai curtir realmente boa música aqui hoje Né, Humberto? É, quer adeus, né? E ele quer, né? Estamos aqui agradecendo você E faz tempo que a gente está na fila para vir aqui Mas a demanda é grande, hein? É, graças a Deus o pessoal Tem feito sucesso nos seus vídeos aí Que bom que vocês tenham acompanhado E Humberto também sempre compartilha as nossas postagens, os nossos vídeos É isso mesmo Muito bom, muito boa a música que você leva ao público Muito bons artistas que você traz aqui Ah, o grande intuito do projeto é realmente trazer os amigos, né? Para a gente tomar aquele café, bater aquele papo Tocar boa música, recordar histórias, né? É isso aí Uma coisa que a nossa correria do dia a dia Às vezes não nos permite fazer isso, né, Humberto? Com tanta frequência, né? É verdade E de repente você também está abrindo espaço Para quem não tem o espaço, né? É, isso aí foi uma ideia sensacional, viu? Mídia muito difícil E aqui você... É um canal muito legal, né? Que é bem mais rápido E bem mais fácil da gente chegar até ele É atingir longe as pessoas, né? É verdade Pessoas que você menos espera Ah, Andrésinho, já viu o vídeo Ah, Andrésinho, já gostei de tal dupla que cantou tal dia Isso é muito bacana É, realmente É um belíssimo projeto Parabéns Sim Deixa eu contar uma história aqui Esses dois rapazes aqui Amigos, o Humberto e o Tony São pessoas que foram referências para mim No meu início de música, né? Eu lembro do Tony na época do Trio Belezapura Que foi um trio que fez história em Ribeirão Pode dizer que no Brasil, né, Tony? Tempo bom É, viajar o Brasil todo, viu? Foi uma época muito boa E eu tinha acho que sete anos de idade Eu lembro de vocês tocando lá no aeroporto É No restaurante do Chuchu Começamos ali Eu era menino, nem pensava em tocar ainda na época E eu lembro de vocês tocando o trio ali Pra mim foi uma referência muito importante Do que era música, né? E logo após, vim conhecer o Humberto Com a formação do Humberto e Marçal Que foi que teve a brilhante ideia De eu tocar teclado, né, Humberto? É, a gente conversava muito Então foi a dupla, assim, que me levou para os palcos Sabendo apenas três músicas E que foi o grande incentivador, assim Do André hoje ser tecladista, ser músico Foi o Humberto e Marçal Então hoje aqui eu tenho duas referências pra mim O Tony, na época do Belezapura E o Humberto, do Humberto e Marçal Que me levou pra estrada aí Menino, né, Humberto? Criança de tudo, né? Criança de tudo Quantos anos? Acho que oito? Oito, nove, dez? Nove anos vocês me levaram pro Apolinário Pra cantar na Calavana do Apolinário E aos onze começando a tocar teclado com vocês, né? É verdade, é verdade Então, grande história e muito importante hoje Aqui ter esses dois amigos aqui comigo É uma honra mesmo Obrigado A gente agradece A gente agradece E te parabeniza pelo sucesso que tem feito E pelo empenho que você faz pela música, né? O que você tem dedicado pra música E principalmente do nosso gênero, né? Sim É muito legal É verdade Levar essa bandeira da música mais tradicional Mais raiz, né? É Dos clássicos É uma... É uma... Uma luta, né, Humberto? Pra manter essa... Essa essência, né? Da boa música, né? E por falar em criança, né? Já pensou o orgulho meu, assim? De ter conhecido você pequenininho Quando nós estávamos voltando do Festival Horizonte de São Paulo Exato Em 82, isso Lá vinha você com a Lourdes Com a Lourdes Chapeuzinho, criança Eu me lembro da cena certinho hoje Você vê como é que as coisas... É Uma plantação que deu certo, né? É verdade Também tem que dar os parabéns pra sua mãe Sim Né? Que eu vou te contar Uma mãe igual aquela Não é qualquer um que tem Tem que dar os parabéns pra ela Porque ela corria atrás Sim Todos os shows estavam juntos Sim Parabéns pra ela O seu pai também Seu pai A família inteira, né? É verdade E agora você arranjou outra guerreira, né? Sim É mesmo É verdade É E tá vindo mais uma pequenininha Que tá no caminho É uma pequenininha que vocês viram, né? A cara do pai, né? Linda igual ao pai, né? Vocês viram, né? A mesma coisa A cara do pai É Beleza Vamos de música? Vamos de música Vamos fazer uma inédita agora? Vamos fazer Isso Vamos dar uma Uma capixada aqui E essa música nós vamos dedicar pra todos os sertanejos, né? E o Pitangue é autor dessa música Grande Pitangue, hein? Saudade de você, hein, Pitangue? É E essa música tá no CD No LP, né? No LP Do Beleza Pura Hoje nós temos uma Como é que fala? Uma releitura? Uma releitura? Como é que é o vocabulário? Eu achei isso, releitura, né? É Nós fizemos umas adaptações aqui do nosso tipo E vamos gravar ela E estamos divulgando ela Chama-se Meu Ranchinho Querido Autoria do Pitangue Vamos lá Vamos embora Vamos embora Eu recordo com saudade Do meu ranchinho querido Bem longe no horizonte Por trás dos montes ficou perdido Vivendo aqui distante É cruciante É cruciante meu padecer Enlouqueço Enlouqueço quando penso que nunca mais possa rever Enlouqueço quando penso que nunca mais possa rever Recordo o cantinho Recordo o cantinho com o bebê Do doce canto da juriti Do contracanto do ventivir Meus amiguinhos eu não esqueci Capricha aí, maestro Andrezinho Capricha aí, maestro Andrezinho Lembro-me ainda era fascinante Seus raios beijavam flores que se abriam e radiantes O canto dos passarinhos deixando os ninhos para voar Meu Deus, quem me dera ter meu rancho de novo ia me morar Meu Deus, quem me dera ter meu rancho de novo ia me morar Recordo o cantinho onde me vi, do doce canto da juriti Do contracanto do bem-te-vi, meus amiguinhos eu não esqueci Recordo o cantinho onde me vi, do doce canto da juriti Do contracanto do bem-te-vi, meus amiguinhos eu não esqueci Humberto, Tony Rios, queria agradecer a presença de vocês aqui nos nossos estúdios para esse momento muito especial aqui de bate-papo, de boa música e as portas estão abertas sempre para vocês aqui Muito obrigado, a satisfação é nossa de estar aqui e agradecer você pela oportunidade de abrir esse canal para a gente que está na luta da divulgação desse novo nome e desse novo projeto que a gente está propondo para o nosso público Isso aí André, obrigado, valeu, se Deus quiser A gente está, estamos aí, né, pelejando aí, como diz o mineiro, na labuta e vamos ver o que vira, né Tá, mas com certeza já deu muito certo essa formação, né O fato de tocar o que a gente gosta, de tocar boa música já é sinal de sucesso, com certeza Obrigado, valeu mesmo André Maravilha pessoal, até a próxima semana aí com mais vídeos para vocês no AZ Estúdio Recebe, um abraço